Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Me chamo Agnês e estudo na Escola Municipal Hamilton Teodoro. Hoje falarei sobre alguns animais que já foram extintos aqui no Brasil. É um assunto sério e merece toda a nossa atenção. Você sabia que cerca de 20% das espécies de animais e também de plantas estão ameaçadas de extinção? Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia em 2020, diferentes motivos explicam como alguns animais e também algumas plantas já foram extintas no nosso habitat. Vou citar alguns exemplos. A caça descontrolada, a destruição de florestas, queimadas e muita poluição produzida por nós. As mudanças climáticas também estão ligadas a todos esses fatores que citei. Com tudo isso acontecendo, alguns animais passaram a não existir, como por exemplo o passarinho peito vermelho grande, o limpa folha do Nordeste, que também é outra espécie de passarinho. Tem a coruja caburé de Pernambuco e por último a perereca verde da Fíndria. Esses são alguns exemplos de animais que não existem mais. Agora, o que cada um deles representava em nosso habitat? O passarinho, o peito vermelho grande, por exemplo, é uma ave que se encontra em extinção no território brasileiro. No Brasil, a espécie foi vista pela última vez na década de 70. Entretanto, já foi visualizada mais recentemente no Uruguai, Paraguai e Argentina, onde as populações são pequenas e criticamente ameaçadas. O passarinho limpa folha do Nordeste é uma ave endêmica da Mata Atlântica, nos estados de Alagoas e Pernambuco. A ave foi visualizada pela última vez em 2011. A fragmentação e destruição das florestas foram as principais responsáveis pela extinção desse passarinho. O caburé de Pernambuco é uma espécie de coruja que habita a Mata Atlântica, na região do estado de Pernambuco. Essa espécie foi descoberta em 2002 e desde lá não houve outros registros de sua presença nas florestas. A razão para o desaparecimento do caburé de Pernambuco é a destruição do seu habitat. Como consequência, o desmatamento. A perereca verde da Fimbria tinha seu habitat natural na Serra de Paranapiacaba, no município de Santo André, em São Paulo. Ela foi vista pela última vez em 1923. Devido à falta de informações sobre sua espécie, os pesquisadores ainda não chegaram a uma conclusão do que pode ter ocasionado o seu desaparecimento. Essas pesquisas foram feitas e concluídas em dezembro de 2014 e todas essas quatro espécies foram dadas como extintas. Muito triste, né, pessoal? Temos que cuidar mais do nosso ecossistema. Eu fico por aqui. Continuem acessando as nossas redes sociais e fiquem ligados em toda a nossa programação. Tchau!